A gente está até falando da indústria farmacêutica e agora eles estão querendo usar porque fica interessante para eles, produzir uma coisa cara e, enfim, limitar as pessoas. Porra, se sempre teve esse tipo de coisa positiva e sempre teve maneiras diversas de utilizar isso, qual foi o momento que ficou marginalizado e que a gente esqueceu isso como uma substância medicinal? Tipo, historicamente, né? É, porque tem um monte de tarja preta sendo usada que tem efeitos horríveis e continua aí. Porque as tinturas de cannabis já eram vendidas nas farmácias nos Estados Unidos há muito tempo. Quando a medicina fitoterápica passou para a medicina moderna, que os estudos na faculdade, começou a indústria do medicamento. Então a cannabis foi indo para o mais diminuído. E teve a questão da lei seca. Foi criado todo um aparato policial para proibir uma substância. O álcool. Quando liberaram, qual é a situação do contexto histórico ali? Quem que usava a cannabis naquela época? Os mexicanos, os negros, os negros. E aí começou a... Bom, então vamos focar nesse público, nesse contexto. E começou. Isso só para entender. Isso foi nos Estados Unidos. Anos 30 ali. É isso, 40, 30. Na realidade, nos Estados Unidos, a cannabis nunca foi proibida. Na realidade, foi uma lei de taxação de impostos. Eles impossibilitaram que a cannabis fosse utilizada em estudos científicos. Por quê? Porque para você utilizar a cannabis, você tinha que... Eles perceberam que era muito difícil proibir o uso da cannabis, mas impossibilitar que as empresas... As empresas produziam um medicamento, o acesso ao medicamento. Nesse mesmo momento, o nome do responsável foi Aislinger. Paralelamente a isso, a gente teve na indústria do sal, açúcar e gordura, que é a indústria que produz doença, do leite, do petróleo, e a questão da indústria têxtil, também associada ao algodão. Porque a cannabis ia acabar com o que a gente fez. Então foi um momento histórico que a gente passou, que a gente teve um... E quem utilizava da cannabis, que realmente é um medicamento de baixo custo quando ele é produzido pela família, quem não tinha condições de ter acesso. Eram os mexicanos, os negros, era utilizado de forma prazerosa pelos cantores do jazz, hedonismo, até social mesmo. Social. Então quando ele percebeu que naquele contexto eles tinham a possibilidade de não atender... Ele era um dos grandes investidores de petróleo. E tinha uma fazenda de eucalipto. Ele era um dos maiores produtores de papel. Então foi todo um contexto... Todo um contexto blindar o mercado dele. Então assim, isso é ridículo se a gente parar pra pensar. Como a gente impossibilita o acesso às pessoas... Por isso que não conseguiu proibir a substância. O acesso às pessoas devido a interesses... Isso acontece até hoje em dia. Isso faz parte da nossa humanidade. E por isso que a gente está aqui pra lutar contra. Pra gente atribuir um valor diferente social. Eu acho que isso que é a nossa função social. A função que... que a gente tem na nossa sociedade é fazer uma diferença e não seguir padrões. Porque fazendo a diferença a gente... Como vocês estão fazendo a diferença falando sobre esse assunto. Isso é um conceito divino. Que é um conceito de você modificar de verdade a vida das pessoas. Quando aconteceu isso, ele percebeu que não podia proibir, mas poderia taxar em altos impostos. Porque os Estados Unidos eles são... E impossibilitou o acesso a todo mundo. E as pessoas comuns das classes marginalizadas, ele focou na apreensão policial. na prisão. E acabou que a gente criou esse contexto até os anos 80, 90. Que a gente entende que a cannabis ajudou muito os pacientes nos pós-guerra, né? Quando a gente pensa na cultura hippie, os transtornos pós-traumáticos eles estão presentes em toda a sociedade. Isso que a maioria das vezes produz toda a doença são os traumas que a gente vive. Imagina um trauma pós-guerra. E nesse trauma pós-guerra, a cannabis sempre teve presente na guerra para alívio de sofrimento. Olha que coisa terapêutica. Não, eu acho que é pior ainda porque eu não sei se ainda isso existe mas eu lembro já ter ouvido falar que no pós-guerra o soldado que volta para a guerra ele tem álcool de graça até morrer. É. Quer dizer, o que o cara imagina que pensou essa lei e falou ah, o cara vai vir abalado traumatizado vamos dar um alívio o álcool. Só que assim você está ajudando a matar o cara e afundar mais o cara que talvez a maconha fosse muito mais saudável. Sim, porque previne doença e se for feita de maneira adequada de maneira correta ela faz com que aquele paciente consiga prevenir doença e melhorar a qualidade de vida. até quebrar esses traumas que ele tem, né? Eu acho que o início da cultura hippie contribuiu muito para esse momento de quebra de paradigmas que iniciou nos anos 30 porque mostrou-se que era um alívio de sofrimento e uma mudança de qualidade de vida muito mais eficiente do que o álcool. O álcool se a pessoa beber dois anos cachaça todo dia tem uma hepatite alcoólica e uma demência de Korsakoff que é uma demência alcoólica que a cannabis trata diminui a toxicidade alcoólica cerebral. Entendeu? Então assim a gente percebe que nesse contexto de uma mudança comportamental e foram as mães hippies que deram bolachas de cannabis para os seus filhos que tinham autismo alguns filhos olha que revolucionário elas que começaram então toda essa história muito bacana que mostrou a necessidade das pessoas em busca da sua saúde da sua cura da sua qualidade de vida e daí que começou toda essa história em 2020 a gente só está surfando a onda a gente só está querendo que mais pessoas tenham acesso a isso a onda vire uma tsunami e que faça acontecer de verdade porque não adianta a gente também estar aqui e a gente não colocar isso em prática e colocar em prática fazer atendimento em comunidade colocar em prática possibilitar que o cannabis de óleo esteja no SUS colocar em prática estimular os conceitos jurídicos de acesso de autocultivo e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal